Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de nossa página. Hoje vou fazer um modelo de folha russa com ponto tunisiano. É muito fácil de fazer e rápido. Esta folha você pode utilizar com vários modelos de flores que temos aqui na página. Você pode conferir sempre todos os nossos modelos na seção de vídeos, logo abaixo da capa da página. Utilizei para fazer esta folha a linha Amigurumi Verde Escuro e agulha 2 milímetros. Para iniciar o trabalho, faça um anel mágico. Prenda a linha. E comece a trabalhar pontos baixos dentro do anel. Será um total de 12 pontos baixos. Sempre vá ajustando o anel. Quanto menor, mais fácil de trabalhar. Farei os meus e logo volto. Aqui está finalizado os 12 pontos baixos. Aperte o anel. E no primeiro ponto baixo, finalize esta carreira com um ponto baixíssimo. Faça uma correntinha. No próximo ponto baixo, pegue o fio da correntinha que fica atrás. E puxe a linha na agulha. Ficaremos com duas alcinhas. No próximo ponto baixo, puxe a linha. Pegando as duas alças da correntinha, ficaremos com três laçadas na agulha. Tire dois e dois. Assim, finalizamos o primeiro ponto. Agora, note. Pegue a linha de trás, que fica neste ponto que fizemos. Puxe a linha. Fazendo uma laçada. Depois, pegue atrás do ponto que fizemos. Puxa. Puxa. Puxa novamente. Teremos três fios na agulha. E no próximo ponto baixo, puxe a linha, formando a quarta laçada. Tire dois fios, novamente dois, e dois fios. Sempre faremos este processo. Pegue sempre o fio que fica atrás, próximo à linha. Puxe a linha. Formará dois fios na agulha. Então, no próximo fio que fica do ponto que fizemos anteriormente atrás, veja bem onde pegue a laçada. Três fios na agulha. Na base do ponto que fizemos do ponto anterior e no próximo ponto baixo. Assim, formaremos cinco fios na agulha. Tire de dois em dois. O processo é sempre o mesmo. Cada vez, vai aumentando uma laçada na agulha. Pegue a alça que fica atrás do ponto próximo à linha. Puxe. E vá vendo as alcinhas que ficam atrás do ponto anterior. Você vai pegar em todas elas. Sempre uma carreira tem mais laçadas na agulha do que a carreira passada. Sempre aumenta uma laçada. Agora, teremos seis. Pegue no próximo ponto baixo e puxe a laçada. Seis. Na próxima, teremos sete. Tire de dois em dois. E assim faremos até ter nove laçadas na agulha. Ou, se desejar, você ainda pode fazer mais. Sempre pegue. A primeira é próxima ao fio. E depois, olhe atrás do trabalho. Todas aquelas laçadinhas que fizemos no ponto anterior, você deve pegar a alça pela parte de trás. Agora, na base do ponto, seis fios na agulha. E o próximo ponto baixo. Puxe. Teremos sete. Tire de dois em dois. O ideal é que você não faça os pontos muito apertado. Isso facilita na hora de pegar as laçadas. Se gosta de nossos vídeos, curta a nossa página. E deixe nos comentários se conhecia ou já utilizou o ponto tunisiano em seus trabalhos. Sempre vá puxando. O ideal é que você olhe o ponto anterior atrás. Você verá as alças, onde deverá ser pego as laçadas. Tire da agulha de dois em dois. Tire da agulha de dois em dois. Agora, vamos fazer a última carreira. É da mesma forma. Apenas teremos uma laçada a mais na agulha do que a carreira anterior. Se sentir alguma dificuldade no vídeo, você pode voltar a qualquer momento e ver novamente. Depois que você entender o processo das alças, onde as laçadas devem ser pegas, é muito prática de fazer esta folha. Teremos nove fios na agulha. Tire de dois em dois. Veja, nossa folha já está finalizada. Faça uma correntinha extra. E pode cortar a linha. Espero que tenham gostado deste modelo. Muito obrigado por nos ter assistido e até a próxima. Tire de dois em dois. Tire de dois. Tire de dois. Tire de dois. Tire de dois.